Uma maçã pra dividir pra nós dois E um celular só pra nós dois usar Uma cama de solteiro pra nós dormir juntinho Sem ter espaço pra ninguém atrapalhar Me faz uma promessa de nunca te esquecer Te faço uma promessa de nunca te abandonar E a minha vida é a mesma da sua E sempre juntinhos iremos ficar Já tô pensando em você novamente Imaginando quando vamos casar Um cobertor pra dividir pra nós dois E uma cadeira pra nós dois se sentar E com você fica tudo mais lindo Quero acordar e do seu lado estar Imaginando o nome dos nossos filhos E um casal pra vida toda dura Uma maçã pra dividir pra nós dois E um celular só pra nós dois usar Uma cama de solteiro pra nós dormir juntinho Sem ter espaço pra ninguém atrapalhar Me faz uma promessa de nunca te esquecer Te faço uma promessa de nunca te abandonar E a minha vida é a mesma da sua E a minha vida é a mesma da sua E sempre juntinhos iremos ficar Já tô pensando em você novamente Imaginando quando vamos casar Um cobertor pra dividir pra nós dois E um celular só pra nós dois usar Uma cama de solteiro pra nós dormir juntinho Sem ter espaço pra ninguém atrapalhar E com você fica tudo mais lindo Quero acordar e do seu lado estar Imaginando o nome dos nossos filhos E um casal pra vida toda dura Uma maçã pra dividir pra nós dois E um celular só pra nós dois usar Uma cama de solteiro pra nós dormir juntinho Sem ter espaço pra ninguém atrapalhar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá e nananá Até de madrugada eu vou falar Secret de Santana Alô minha galera de Salvador Tamo junto minha irmã Sandra Tô olhando até pensando Fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata aula dessa faculdade que eu tô com vontade E é só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá e nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá e nananá até de madrugada Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata aula dessa faculdade que eu tô com vontade E é só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá e nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou cochichar Como é que faz o nananá e nananá até de madrugada Vai ficar olhando vai levar Essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre se não ela passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando vai levar Essa joia pra sua casa Corre se não ela passa Corre se não ela se machucar Olha você tá ouvindo sim E quem disse não pra tantos caras Corre se não ela se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre senão ela passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre senão ela passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre senão ela passa Corre senão ela escapa Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno ainda é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Não só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Não só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Toda hora tô me olhando no espelho Pra ver se meu rosto ainda é o mesmo Já é meia noite e eu aqui sem sono E tô me sentindo um cachorro sem dono Fiz sua foto no estado, tirei um print pra não te esquecer Já que decidi não falar com você Essa vontade louca só tem aumentado E sabe o que quero é você do meu lado E você sabe que eu te amo E para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes pra pagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado Que tô olhando todos os seus comentários Para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes pra pagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado E tô olhando todos os seus comentários E toda hora tô me olhando no espelho Pra ver se o meu rosto ainda é o mesmo Já é meia noite e eu aqui sem sono E tô me sentindo um cachorro sem dono Fiz sua foto no estado, tirei um print pra não te esquecer Já que decidi não falar com você Essa vontade louca só tem aumentado E sabe o que quero é você do meu lado E você sabe que eu te amo E para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes pra pagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado Que tô olhando todos os seus comentários Para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes pra pagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado Que tô olhando todos os seus comentários Para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes pra pagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado Que tô olhando todos os seus comentários Para de botar foto sua no seu estado Já vi seis vezes, vou apagar o seu contato Para de postar que tá solteiro e quer um namorado Que tô olhando todos os seus comentários Bora menino, alô equipe toda hora, tamo junto Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe um traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora um pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe um traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora um pincel Que essa menina é um desenho do céu Que essa menina é um desenho do céu Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Eu só não boto a mala, toca no glete estourado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Um vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E o som não bota a mala, toca no glete estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Tá rocheida, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Tá rocheida, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Um vagabundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Um coração que é vagabundo Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo De uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo De uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo De uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Eu só toro pra roxar Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passo das seis Eu tô na playlist do seu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste e dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre estou aí Saiba que sempre estou aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente Não se fala mais por um mês 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 Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Não se fala mais por um mês Eu vou fazer Eu vou fazer um contrato Se liga nas clásulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar Com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelã Ganhar massagem No pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Recisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Recisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Fazer um contrato Se liga nas clásulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar Com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hotelã Ganhar massagem No pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Recisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Recisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Cê fico bem Posso não ser o amor da sua vida Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho a certeza se ainda posso Certeza tenho que ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais longe Mas não tenho a certeza se ainda posso Certeza tenho que ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdi de vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdi de vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdi de vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdi de vim aqui calar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar Perdi de vim aqui me dar Perdi de santana